Primeiro, eu quero cumprimentar o meu amigo, o presidente Ramaphosa da África do Sul e agradecê-lo e dar os parabéns pela oportunidade desta reunião. Esta reunião é extraordinária para tratar da situação emergencial em Gaza. Quero saudar a presença dos representantes dos países convidados a integrar os BRICS, Arábia Saudita, Argentina, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos e Irã. Desde o início do atual conflito entre Israel e Palestina, tive a oportunidade de conversar bilateralmente com praticamente todos os líderes aqui reunidos. O Brasil condenou de maneira veementa os ataques terroristas do Ramaphosa em 7 de outubro contra o povo israelense. Três brasileiros foram vítimas desses ataques. Em várias ocasiões, reiteramos o chamado pela liberação imediata e incondicional de todos os efeitos. No entanto, tais atos bárbaros não justificam o uso de força indiscriminada e desproporcional contra os civis. Estamos diante de uma catástrofe humanitária. Os inocentes pagam o preço pela insanidade da guerra, sobretudo mulheres, crianças e idosos. O elevado número de mortos, mais de 12 mil pessoas, sendo mais de 5 mil crianças, nos causa grande conternação e ainda 29 mil feridos e 3.750 desaparecidos, dos quais muitos são crianças. Como bem disse o secretário-geral da ONU, Gaza está se tornando um cemitério de crianças. Além disso, ao menos 1 milhão e 600 mil pessoas, cerca de 70% da população de Gaza, tiveram de abandonar suas casas sem perspectiva de retorno. Também nos causa perplexidade que mais de uma centena de funcionários da ONU já perderam suas vidas. Ao presidir o Conselho de Segurança das Nações Unidas, no meio de outubro, o Brasil não poupou esforços em favor do tratamento da emergência humanitária, da contenção da atual escalada e da retomada de uma solução duradoura para o conflito. Propusemos uma resolução que contou com o apoio da maioria dos membros, mas que, infelizmente, foi objeto de veto de um dos membros permanentes. A paralisia do Conselho é mais uma demonstração da urgência da sua reforma. Só em 15 de novembro último, mais de 40 dias depois do início dos conflitos, o Conselho de Segurança finalmente aprovou uma resolução que foca em um dos objetivos mais essenciais de toda a ação humanitária, a proteção das crianças. Nesse momento, o desafio é fazer com que a trégua humanitária, determinada pela resolução, seja implementada imediatamente. Novamente, a credibilidade das Nações Unidas está em jogo. Caros colegas, dois outros temas devem merecer nossa atenção. O primeiro é que devemos atuar para evitar que a guerra se alate para os países vizinhos. É valiosa e imprescindível a contribuição dos BRICS em sua nova configuração, junto a todos os atores em favor da autocontenção e da desescalada. O Brasil não acredita que a paz seja criada apenas pelas forças das armas. Temos longa experiência nacional que reforça nossa fé na paz criada por uma justa negociação diplomática. Em segundo lugar, não podemos esquecer que a guerra atual também decorre de décadas de frustração e injustiça representada pela ausência de um lar seguro para o povo palestino. É fundamental acompanhar com atenção a situação na Cisjordânia, onde os assentamentos ilegais israelenses continuam a ameaçar a viabilidade de um Estado palestino. O reconhecimento de um Estado palestino viável, vivendo lado a lado com Israel, com fronteiras seguras e mutuamente reconhecidas, é a única solução possível. Precisamos retomar com a maior brevidade possível o processo de paz entre Israel e Palestina. A Iniciativa Árabe para a Paz, apresentada pela Arábia Saudita e adotada pela Liga dos Estados Árabes em 2002, nos parece um excelente ponto de partida. Estou convencido do potencial deste grupo para mobilizar as forças políticas e diplomáticas em favor da resolução pacífica de controvérsias. O Brasil seguirá pronto a apoiar todas as iniciativas que elevam a uma solução política para este conflito. Gostaria de terminar a minha fala com um agradecimento especial ao presidente Al-Sisi e outros líderes pelo apoio à repartilhação de 32 brasileiros e familiares de brasileiros que nos solicitaram ajuda para sair da faixa de gasta. Quero agradecer a todos vocês e chamar a atenção que juntos nós poderemos encontrar a paz. Muito obrigado. Obrigado.